Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, comigo e a minha família está tudo bem, então vamos lá para mais um trabalho abençoado. Gente, primeiramente eu quero agradecer a Deus e a todos aqui que estão se inscrevendo no meu canal, estão assistindo o meu vídeo, estão deixando o joinha. Gente, continue comentando, continue se inscrevendo, eu sou muito grata a todos vocês, só a gratidão a Deus e a vocês. Que o nosso Senhor Jesus abençoe fortemente a todos que estão se inscrevendo, que não estão inscritos ainda, mas que vão vir a se inscrever, ok? E que sejam todos bem-vindos, graças a Deus. Gente, eu, nossa, eu estou morrendo de calor, gente, aqui é onde eu moro, está muito quente, nossa, muito calor. Estou com dois ventiladores ligados aqui no chão, porque tem que ser fracinho, senão fica barulho, né? Então, eu estou aqui, nossa, morrendo de calor, não sei o que eu faço, gente, com esse calor. Eu sei que está abafado, e olha que está chovendo, viu? Imagina se não tivesse. Mas, enfim, vamos lá, é a natureza, né? Então, temos que ficar de boa. Eu queria agradecer a uns amigos aí no outro que está chegando, agradecer um, vou agradecer de outro. Eu quero falar uma coisinha rápida para vocês. Quando eu me inscrevo no canal de vocês, vocês, tem uns que, nossa, na mesma hora já retorna, graças a Deus, amém. Só que, meus amigos, isso daí prejudica, dizem, eu já estou tendo até dúvida, porque, nossa, eu perdi tanto escrito esses últimos dias, porque estou fazendo certinho, eu escrevo, peço escrever daqui dois dias ou amanhã e entro nas live, estou fazendo certinho, mas, mesmo assim, os escritos continuam caindo, não sei o que está acontecendo, mas, enfim. Então, meus amigos novos, quando vocês se inscreverem no meu canal, eu vou responder para vocês com todo amor e carinho, mas, no caso, amanhã, um dia após, porque, para ver se a gente segura os escritos, né? Não pensa que eu estou ignorando vocês, não. Eu vou lá no canal, lá no cantinho de vocês, vejo uma cartinha me explicando, tá bom? Então, muito obrigada, vocês sejam todos bem-vindos, tá, gente? Bem, eu quero falar, mais uma vez, a persistência, porque, essa semana, até eu perdi as escrituras, quase que joguei no alto, porque, é, internet de um lado, é marido do outro, é escrito que cai, mas, graças a Deus, que tem Deus, para me apoiar e fazer, eu desviar a cabeça, eu prestar o juízo, como dizia meu final do pai, e tentar contornar a situação. Vocês sabem que eu aprendi desde criança, eu escuto dos mais velhos, o que eu vou falar agora. Agora, existe três, é, três elementos, vou falar assim, três elementos que não deixam nós desistir. Existe três situações, para falar a real. A primeira, gente, é Deus, porque Deus está sempre ali para orientar a gente, para mostrar para a gente a hora de parar, porque esse trabalho nosso na plataforma é complicado. Quem está fora, acha que é só moleza, como dizem, para mim, é mamão com açúcar, fica ali nas redes sociais, querendo ganhar dinheiro. Não é mamão com açúcar, é difícil. Tem uma hora que chega, assim, no final do dia, principalmente no dia que eu gravo meus vídeos, eu sei que vocês também é assim, que a cabeça está tão cansada, que aquilo não é trabalho físico, no meu caso, é trabalho, ó, de cabeça. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, Um comentário errado que você fizer no canal ou para um amigo, você sabe que pode causar uma situação constrangedora que talvez nem tenha como consertar. Então, para você responder os comentários, você tem que estar de cabeça fresca. Para você gravar seus vídeos, você tem que estar de cabeça fresca. E isso, gente, como que a gente consegue isso? É pedindo sabedoria para Deus, porque Ele está em nossas vidas em primeiro lugar em tudo. Isso vocês podem ter certeza. Tá bom? E a segunda coisa, gente, eu vou falar mais uma vez, que eu posso até estar no meio para pagar e repetir. Mas é a paciência. E até a mim, às vezes, falta. A mim que diz que estamos de casa, não faz milagre, eu estou me vendo nessa situação, por incrível que pareça. Às vezes, eu fico sem paciência e dá vontade de jogar tudo para o alto. A paciência é algo tão importante na nossa vida, que se vocês analisarem bem, gente, eu estou suando, estou com calor, mas tudo bem, minha água está aqui já está esquentando, meu filho está lá embaixo, está no negócio do computador, não vou nem encher coelho para vir trazer água gelada, mas tudo bem, eu vou terminar logo. A paciência existe na vida da gente, desde que a gente nasce. Tem que ter paciência para tudo. tem, tem, olha, tem gente, eu já vi gente perder coisas boas, oportunidades boas, por falta da paciência. Aqui mesmo na plataforma, no nosso canal, aqui no nosso cantinho, no nosso projeto, que a gente criou para entrar lá dentro da plataforma do YouTube, chegar lá e fazer um emprego para a gente, para a gente ganhar um salário. A gente vai conseguir isso sem paciência? Não vai, não vai, não existe, porque eu não conheço quase ninguém que conseguiu se monetizar lá dentro com menos de um ano de trabalho duro, trabalho críticas, porque eu recebo críticas. Críticas porque divulgo pessoas de graça, críticas porque não saem do celular, críticas porque a minha vida agora é YouTube, críticas disso, críticas daquilo, mas só eu estou nem aí, só eu estou tirando de letra, não estou ligando, então pronto, já liguei e não ligo mais. Então, gente, a segunda coisa que eu queria falar era sobre a paciência. Essas pessoas que estão aí do cantinho deles sem paciência, criticando um amigo, às vezes xingando, porque eu já vi xingar, não faça isso, tenham paciência que é assim mesmo, uma hora a gente vai chegar lá. E a terceira coisa é os nossos amigos. Nossa, eu nunca fui de ter grandes amigos, mas tipo assim, eu sempre fui de ter duas, uma, o três no máximo. Na minha vida inteira, que eu me lembro, o máximo de amiga que eu tive mesmo foram três, que hoje estão longe de mim, a gente até perdeu o contato. E hoje, aqui na minha, no meu momento, como diz meu filho, no meu tempo real de hoje, eu tenho uma amiga, e com ela eu posso contar. Pra pegar um dinheiro, pagar uma conta pra mim, pra, ai amiga, ou vai, fulana, você vai pagar a conta, você pode pagar pra mim? Ou então, se eu precisar vir me ajudar, fazer uma coisa, quando eu tinha meu comércio aberto, eu saia, ela ficava, ficava semanas, vezes fora descansando, ela ficava. Essa é uma amiga, hoje eu tô com uma amiga, a simples inicial, não tô falando de vocês, que tá lá do outro lado do canal. É amigos, essa daí, ela aconselha, ai eu aconselho ela, quando o filho dela viajou, eu falei umas palavras pra ela, quando ela ficou, mal no trabalho, eu falei, eu conseguia arrancar até lá, com os olhos delas, enfim, essa é uma amiga que eu tenho, presencial. E vocês, é que estão me dando força, pro meu canal crescer. Sem vocês, eu também não vou em lugar nenhum, não vou sair nem daqui, não vou sair nem, nem da onde eu tô. Então, a terceira coisa, pra gente não desistir, é vocês, meus amigos, aí, da plataforma. Eu quero que Deus abençoe a todos vocês, que fortaleça o cantinho de vocês, que dê sabedoria, ó, pra vocês. A gente, ó, tem uma trindade dentro da gente, que, acho que eu já até falei sobre isso em outro vídeo. A gente tem, a mente, e é uma mente que a gente pensa, que é igual ao computador, a gente tem, ó, o coração, entendeu? E é o que nos dá a vida, que nos faz sentir, a gente tem, ó, a língua. essa, é a pior, essa nos trai a cada momento, nos trai, às vezes a gente fala coisa que já era, a pessoa já escutou, gente, pensa nisso, pensa nessas três coisas, que tá aqui fora, que a gente tem, ó, Deus, paciência e amido. e nossos órgãos, tem três deles, que também tem que vigiar dormindo. A gente tem que vigiar, que às vezes até em sonho, a gente faz besteira, a gente, ó, essa daqui, ó, até dormindo, ela trai a gente, viu? Porque tem gente, quem de vocês nunca escutou, alguém dormindo sonhar, se não tem isso daqui, ó, não passa. Então, é três coisas que a gente tem que focar nele, pra gente seguir em frente, sem resistência, no nosso projeto, no nosso objetivo. Nosso órgão, também tem três órgão muito, que a gente não vive sem ele, mas tem que vigiar também. A gente tem que saber no que pensar, tem às vezes pensamento que é irreversível, que já pensou, já criou, já fez, não tem mais como certo. Coração, às vezes ele mete você em cara enrascada, meu Deus, como é difícil o coração, ele dá a vida pra gente, mas também, quando ele resolve fazer besteira, ele faz. E a nossa língua, gente, a língua tem que ser vigiada a cada segundo, porque, nossa, você, ela é fogo. Então, gente, é isso. eu quis falar disso hoje, porque, eu, eu quis falar, só por isso. Eu acho que tem gente que, às vezes, esquece, fala besteira, eu mesmo, às vezes eu falo coisa com o meu filho, que depois eu venho me arrepender, às vezes eu falo coisa com o meu marido, que depois eu venho me arrepender. A única coisa que eu não faço, eu nunca errei, mas eu não vou dizer que eu não vou errar um dia, é comentar aquilo que eu não quis comentar, porque o comentário a gente tem a escolha de corrigir, né? Porque eu tenho costume, quando eu estou cansada, porque eu já estou meio gaga com o meu filho, mas eu já estou falando coisa por coisa, você tem descansado. Aí eu faço um comentário, mas eu vou lá, duas, três vezes, para ver se aquilo vem, para ver se, como é o que foi lá, não sei o que, meu amigo, eu, já pensou uma palavra errada? A pessoa já vai entender errado, né gente? Se é uma mulher, seja lá quem for, então vamos nos cuidar, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, que vocês sejam todos abençoados e guiados por Deus, e nunca esqueçam de lembrar disso que eu falei, Deus, paciência e amém. Três, três coisas que a gente tem que focar dia a dia, para a gente poder manter o nosso objetivo funcionando. Os amigos nos motivam, cada vez que a gente ganha um, a gente ganha mais motivação, tá bom? Vocês sejam todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau gente. Até mais. Tchau, tchau.